Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Como sempre, eu converso com vocês diretamente do estúdio da B3, que é o novo nome da Bolsa, depois que ela se juntou com a Cetip. O B3, se você não sabe, é Brasil Bolsa Balcão. É isso que quero dizer. Bem, o programa você pode assistir via YouTube. É uma das maneiras que você tem para assistir esse programa. Então, você pode ver de onde você quiser, de onde você estiver, porque está na internet, certo? A página, o endereço é Programa Mercado Futuro. As primeiras letras maiúsculas, caixa alta, como a gente chama em jornal e revista. Bem, o assunto do programa de hoje é, vamos dizer, é base, é energia. Eu imagino muitas coisas para o mundo do futuro. Mas, fala-se muito em alimento, segurança alimentar e tal. Mas, energia, sem energia, a gente só percebe quanto é importante a energia, quando a gente não tem energia. E é baseado em cana-de-açúcar. O Brasil é um país que tem a tecnologia. Foi o primeiro país a ter, não sei se tem mais gente que tem. A caixa preta, né, para a produção de álcool, de cana, para movimentar veículos, energia. E, mas as pesquisas não param aí. O dado interessante que eu vou conversar com o entrevistado hoje é o seguinte. Já não é de hoje que as usinas, especificamente as usinas de açúcar e álcool, elas são autossuficientes na produção de energia para elas. Hoje, além disso, elas vendem energia. Bom, tudo isso sai da cana. Então, chega, eu não sou especialista. Vou conversar com o presidente da Vignes, que é uma empresa de pesquisa na cana, né, cana produção de energia. É o Luiz Cláudio Rubio. Muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Energia é, no futuro, acho que se tiver guerra, vai ser ou por água ou por energia. É importante nesse sentido, não é, meu irmão? Energia é básico para qualquer coisa que a gente faça, inclusive para produzir alimento. Então, ter boas fontes de energia, ou seja, ter produtividade, quando você fala em produção de energia, é extremamente importante. Por que, me explica para mim a Vignes. A Vignes é uma empresa de pesquisa, né? A Vignes é uma empresa de biotecnologia, que desenvolve um tipo de cana de açúcar, que a gente chama de cana energia, porque ela é mais adequada à produção de energia, e aí eu estou falando de energia líquida na forma de etanol e energia elétrica, através da produção térmica. A Vignes nasceu com essa lógica, que era produzir mais energia, gastando menos recurso do planeta. A gente faz, na mesma área, quase o dobro da quantidade de etanol que a cana de açúcar, e faz 12 vezes mais energia térmica, que se transforma em energia elétrica. Isso pensando na mesma área. O nosso negócio é produtividade. Quando você pensa que a população do mundo está crescendo, e aí, usando a sua introdução, você tem que gastar mais recurso do planeta para fazer mais alimento, para alimentar toda essa gente. Nós vamos chegar daqui a pouco a 10 bilhões de pessoas no mundo, mas você também tem que produzir energia. Então, a gente entende que o caminho é produzir mais energia por área, gastando menos recurso. Vamos trocar em miúdos isso aí, para os desavisados. A cana de açúcar, você produz açúcar, etanol, anido hidratado, sei lá, e depois agora passou-se a produzir, agora não, queimar o bagaço para produzir energia. É isso. Que elas usavam antigamente só para elas. É isso mesmo. Hoje vende, tem esses leilões abertos aí e tal. É isso aí. Vamos explicar melhor. A cana que você produz, você está fazendo cruzamento lá de... Ela produz, explica o que ela produz de açúcar e o que ela produz de bagaço, como você me explicou agora há pouco antes do programa. É assim, ó. Você trocou um motor lá. A cana energia, ela tem, na composição do genoma dela, ela tem uma quantidade maior de um ancestral que traz um sistema radicular que é muito mais eficiente. Eu costumo dizer, te disse agora há pouco, que a gente trocou o motor da planta. A gente pegou uma cana convencional, que tem um motor 1.0 lá, botou um motor 3.8 lá embaixo. Ao invés de fazer 75, 80 toneladas por hectare, que é a produção brasileira de cana, a cana energia faz 150, 180 toneladas por hectare. O nome do nosso negócio é produtividade. E aí, como você produz mais por hectare, você tem mais caixa para acumular açúcar. Então, você acaba produzindo mais açúcar por hectare também. Mas a grande diferença de produtividade está na biomassa, que a gente chama, que a gente, com cana energia, faz 10, 12 vezes mais energia do que cana de açúcar na mesma área. E é curioso que, antigamente, é muito politicamente, ambientalmente correto, que, antigamente, se queimava esse bagaço, para produzir fumaça. Antigamente, as usinas não sabiam o que fazer com isso. Aí, o setor desenvolveu uma tecnologia de queimar isso, produzir vapor, e esse vapor virar energia elétrica. Isso fez com que o setor passasse a ser, primeiro, autossuficiente na produção de energia e depois exportasse energia. Hoje, a gente exporta alguma coisa como 4% da matriz brasileira. A cana energia, por ter muito mais biomassa, ela é capaz de exportar muito mais energia nas suas lavouras. E como é que funciona, Luiz? Você é conhecido como Luiz Cluidão. Luiz. Como é que funciona isso? Você desenvolve o produto, a cana, e você planta, você arrenda. Como é que funciona isso? A gente começou a entender, lá no começo, quando a gente montou a empresa, a gente começou a entender que para pegar esse modelo que servia muito bem no setor sucro energético, que era produzir energia através da queima do bagaço de cana, e levar ele para outros setores, nós estamos falando de alimentos, desculpa, cimentos, nós temos discussões em diversos setores, a gente entendeu que a gente precisava verticalizar 100% o negócio. Então, a gente desenvolve as variedades, mas a gente não licencia essas variedades para ninguém. A gente produz. Então, a gente vai lá, arrenda uma fazenda, ao lado da nossa fonte de consumo, eu chamo isso de energia portável, porque ela é produzida ao lado da fonte de consumo. A gente vai lá, arrenda uma fazenda, planta, colhe, processa e entrega para o nosso cliente em contratos de longo prazo, com preço definido, índice de correção definido, ou seja, segurança energética. Por exemplo, eu tenho uma empresa, para usar do agro, do setor, eu tenho lá uma indústria de lácteos, eu produzo leite, faço queijo, mussarela, etc. Eu preciso de energia. Aí eu contrato a Vigris para me ajudar a produzir essa energia, que não seja 100%... Aí a gente vai lá, o mais próximo possível dessa indústria, a gente monta um projeto, que é 100% tailor-made, feito para aquela necessidade, na quantidade determinada, tudo isso, planta cana, colhe, processa, entrega o bagaço para essa indústria hipotética, para o seu laticínio, produzir vapor e usar isso como vapor de processo ou transformar em energia elétrica. Nós vamos num intervalinho, não sei se te avisei que tinha intervalo, a gente vai voltar, é rapidinho. Converso com o Luiz Cláudio Rubio, presidente da Vignis. A Vignis desenvolve um tipo de cano, que ele está explicando, produz muito mais massa, é biomassa, é o nome que se dá, e isso vira energia. Quer dizer, é uma mudança que já ocorre, não é absolutamente novo, é uma mudança que ocorre, por bem ou por mal, na matriz energética brasileira. Tem ocorrido, eu espero que a biomassa continue crescendo, mas vamos ao intervalo, eu volto já. Ok, estamos de volta, eu converso com o presidente da Vignis, que é uma empresa de biotecnologia, posso falar assim? Isso. Luiz Cláudio Rubio, e ele está contando aqui para mim e para vocês, um negócio interessantíssimo, até porque é um negócio diferente, né? Ele desenvolve uma cana, que produz mais biomassa, que acaba virando energia, e o pulo do gato, se é que eu posso usar essa expressão tão usada, é que ele leva energia para a indústria. Se um industrial faz um acolhimento, ele arrenda uma fazenda lá perto, produz essa cana, e manda o bagaço para o industrial fazer o que quiser. Ele não cobra royalties, né? Esse é um negócio diferente. A gente tomou a decisão de criar este modelo de negócio, onde a gente faz uso dos cultivares que a gente desenvolve, porque cobrar royalties de uma planta como o cana, que é uma planta de propagação vegetativa, de ciclo muito longo, é um desafio bem grande. Então, a gente entendeu que o melhor modelo de negócio para capturar valor com todo o investimento que a gente tem em pesquisa, era fazer uso das nossas variedades. Curioso, porque a cana não é nem... A cana é uma linha indígena, ela não é nem de origem brasileira. Não, não é, não. É indiana, né? É da Indonésia, da Ásia. Mas se adaptou no Brasil com uma maravilha, né? Tem um trabalho muito grande dos pesquisadores aí, nos últimos 150, 200 anos, que foram melhorando, selecionando variedades mais adequadas ao Brasil. Isso foi um trabalho enorme dos nossos pesquisadores. Luiz, vou te fazer uma pergunta que não está no script aqui, é como se a gente tivesse script. Eu, há algum tempo, ouvi falar muito em usar bagaço de cana para fazer embalagem, para fazer uma série de coisas. Esse bagaço que você faz no jejum também pode fazer outra coisa? É, serve para qualquer coisa. Para qualquer coisa. É, assim, ó, todo mundo olha para o Brasil e diz assim, ah, do lado de uma indústria do setor sucro energético, tem uma montanha gigante de biomassa. Então, vamos inventar usos para ela, vamos fazer etanol de segunda geração, vamos fazer embalagem, vamos fazer isso. Sempre tem gente pensando em tecnologias para usar o bagaço. A gente acha que tem milhares de usos que nem foram descobertos ainda. Mas o que é importante? O importante é ter uma montanha maior de bagaço. Porque você está produzindo celulose lá, que pode virar etanol de segunda geração, mas também pode virar uma série de outras coisas. Já tem uma do grupo, que é parceiro teu aqui. A Raizen tem uma planta funcionando. De celulose. De etanol de segunda geração. Como é que é isso? Explica, você sabe como é que é? O etanol de primeira geração, que é o etanol que a gente põe no carro, é o etanol que você faz de sacarose. Você esmaga a cana, sai sacarose, que ou você cristaliza e bota no saquinho para tomar no café, ou você fermenta e destila e faz etanol. O etanol de segunda geração é o etanol obtido da celulose, ou seja, daquela montanha de bagaço. Você degrada aquilo com enzimas, faz um açúcar e esse açúcar vira etanol. Então, é uma rota diferente a partida do processo. Em vez de partir da sacarose, você parte da celulose. E confere, agora estou fazendo pergunta, estou fugindo um pouco aqui do negócio. Mas é que o etanol produzido por milho é mais caro do que o da cana, que os americanos plantam. Porque faz muito menos por hectare, é isso, é produtividade por área. Então, o que eu acho curioso é que o Brasil importa etanol dos Estados Unidos. Porque a nossa política para este setor, especificamente nos últimos anos, foi extremamente equivocada. A gente passou anos com o tabelamento de gasolina. Isso acabou com o setor. O governo passado não tinha uma política minimamente razoável de compra de energia elétrica obtida de biomassa. Cada hora punha um preço no leilão. A gente parou de vender energia de biomassa, acho que em 2009, ou qualquer coisa assim. Vamos voltar para a Vignes. Claro. A Vignes é uma empresa nova, nós temos que descobrir. Vocês continuam pesquisando? Ou vocês já encontraram essa cana? Não. Melhoramento genético. Não tem fim, né? Não tem fim. Você começa e todos os anos você faz uma população nova, todos os anos você seleciona a população do ano passado, do ano retrasado. É um funil. E você vai botando um funil do lado do outro, assim, para sair lá embaixo variedades melhores. A gente tem hoje umas 50, 60 pessoas envolvidas só em pesquisa e desenvolvimento. E isso é feito em São Paulo mesmo? Isso é feito em Campinas. É a nossa... Nós temos uma sede num condomínio chamado Tecnoparque, onde ficam os nossos laboratórios de biotecnologia, a nossa quarentena, e uma fazenda ali pertinho de Olambra, onde começa o nosso programa de melhoramento genético. Sendo, Luiz, o Brasil principal produtor, acho que, de açúcar e etanol de cana, as pesquisas da tecnologia não dá para ir para os Estados Unidos copiar ou ir para... Vocês têm que inventar aqui mesmo, né? Os Estados Unidos produzem menos cana que o estado do Paraná. Porque não tem condição climática para isso, né? A Austrália, que é um grande player, também é bem pouquinho. A Índia tem um sistema de produção muito pulverizado. Então, tecnologia de cana é Brasil. Acho que eu não tenho muito medo de errar em dizer que o que se faz em tecnologia de cana melhor é aqui no Brasil. E onde vocês pretendem chegar aí com essa... com essa cana energética? Eu acho que a gente tem uma oportunidade gigantesca de ajudar o país a... primeiro, cumprir a meta da COP21, né? que é evitar carbono. Cana energia é um sistema... Você usando cana energia ao invés de cana de açúcar, você produz muito mais energia por hectare. Sim. E fixa muito mais carbono no solo. Então, quando a gente pensa no futuro, olhando para o mundo, a gente acha que a nossa companhia está em linha com o que deve acontecer nos sistemas de produção de energia. Ok. Eu converso com o Luiz Cláudio Rubio, presidente da Vignes. Vamos para o intervalinho? É o segundo. Depois a gente vai para o último bloco do programa. Eu volto já. Até já. Ok. Estou de volta. Hoje o programa é sobre energia e principalmente energia tirada da cana. A única coisa que eu tenho contra a cana, agora eu vou provocar o Luiz Cláudio Rubio aqui, é que se você entrar em uma fazenda de cana, você não sai nunca mais, porque é tudo igual, né? Todos os talhões saem. Não dava dizer. Eu te encontro naquele... Me lembrei de uma história de um amigo meu que dizia assim, brincando evidentemente, ah, você vai para Nova Iorque? Eu também vou, né? Então me encontra naquela esquina walk com don't walk. É que nem calabial, né? Só o dono conhece aquilo. É, a diferença é que é alto, né? Porque se você pensar em termos de área, a gente usa hoje nove milhões de hectares no Brasil com cana. Isso é menos de 2% da terra arável do país. Não, é pequeno. É pequeno. Se a gente comparar com o complexo soja aí... Não é um mar de cana que esses cientistas falam, é tudo papo por lá. É. Antes, no intervalo, eu estava dizendo para o Rubio aqui, Luiz Cláudio, que o discurso dele é superinteressante. Primeiro, porque ele já montou uma empresa antes de biotecnologia. Tecnologia. Famosa, que era a Canaviares, que foi comprada pela Monsanto e depois, acho que, era do Grupo Votorantim. Isso. É curioso o discurso dele, por isso que eu vou destacar isso aqui para vocês, porque o discurso do Luiz é um discurso que a gente tinha que ouvir de mais empresários, que é tentar deixar o mundo um pouco melhor para quem vem por aí, para os netos, bisnetos, totalaneto. É mais ou menos por aí a sua linha filosófica. O recurso da terra é finito. A gente tem que entender isso e tem que procurar soluções para isso. E soluções para um espaço finito é aumento de produtividade. Não tem outro jeito. A gente, daqui a pouco, vai ter que produzir alimento para 10 bilhões de pessoas. E essas 10 bilhões de pessoas vão consumir um montão de energia. Se a gente não achar soluções de melhoria na produtividade dos alimentos, melhoria na produtividade de energia, estou falando na área agrícola, não vai caber todo mundo. Então, a gente na Vignes olha para o planeta lá na frente e diz assim, como eu fixo mais carbono para diminuir o carbono emitido, como é que eu produzo mais com menos recurso. A gente, por exemplo, não olha para a cana irrigada. A gente acha que água é para a gente beber, para bicho beber. Tem soluções genéticas para você desenvolver variedades mais adaptadas à restrição de água. Então, é uma visão bacana, eu acho. É super interessante. Aliás, você estava falando de um negócio, eu estava falando da revista da Plante, mas isso é antigo aqui em São Paulo. Não sei se o mundo vai virar isso, mas é provável que sim. Aqui temos o shopping Eldorado que o telhado é uma grande horta, já. Você aproveita o sol, aquilo melhorou a temperatura internamente porque ficava o sol naquela laje, deve-se usar água. São soluções de tecnologias. Hortas reticais, hoje tem muito isso. A gente precisa olhar para isso. A gente precisa de tecnologias disruptivas, a gente precisa olhar para um telhado e pensar nele de maneira um pouco diferente do que era de Eternite antes. É, como pegar energia solar, que é uma coisa que o telhado fica lá esquentando. É. O que eu acho curioso nisso tudo é que o Brasil tem programas muito interessantes e sustentáveis. Aquele de coleta de embalagem defensiva e outros, plantio direto. Agora, a integração lavoura-pecuária, floresta. São iniciativas e coisas que estão crescendo. Não é coisinha lixo de mercado, não. E assim, aqui no Brasil, a gente faz as coisas direito. Na agricultura, a gente tem grandes empresas, a gente tem grandes agricultores, grandes pecuaristas, fazendo tudo direito. Outro dia, eu ouvi uma expressão, uma conversa, e lá a pessoa dizia assim, pega a NR31, que nós temos que cumprir aqui na agricultura, e manda um fazendeiro americano cumprir a NR31. Ele não vai produzir. E a gente consegue produzir, a gente consegue ter recordes de produtividade num ambiente super hostil como a gente vive. não, eu fiquei chocadíssimo a primeira vez que eu fui para o Rio e ainda não estava, ainda não era essa era, eu acho que nós vamos entrar numa era das trevas, mas é meu pessimismo. Não tinha essa coisa ambientalista ainda no mundo, mas eu fiquei impressionado, você já deve ter ido no famoso corn belt, né? Os americanos plantam soja em cemitério, na beira de rio, não tem APP, você sabe disso, né? É isso mesmo. O Brasil, nas condições que o Brasil produz, por isso que a gente é extremamente competitivo, tem dificuldade em porto, dificuldade em estrada, além disso, a gente... E mesmo assim a gente entrega. É, primeiro de açúcar, segundo, primeiro de café, terceiro, quarto em carne, enfim, o desempenho da agricultura é notável, por isso que eu acho importante fazer o link agora, linkar, que iniciativas como a da Vignes, tomara que tenham muito sucesso, porque é uma coisa que não nos... Além de você, eu espero que você ganhe dinheiro também, né? Eu também. Porque tem que produzir com sustentabilidade, mas tem que ganhar. É uma coisa que só trará benefício para nós, até porque a cana no Brasil vai muito bem. É isso. 9 milhões de hectares de cana, praticamente nada, gente. Soja, acho que são os 30 e pouco. 35 e tal, é isso. Você vê que é pouquinho. E o Brasil não vai virar um área de cana. Não vai. Não vai. Eu falo isso, não sei se você concorda comigo. A proposta que você falou agora é sobre os americanos. esse temor de que venha uma invasão de capital estrangeiro para comprar terra no Brasil. A questão dos homens, né? A hora que eles lerem bem o Código Florestal, as regras trabalhistas, eu falo isso aqui. Precisa ser corajoso Não vai ter fila de americano querendo comprar terra no Brasil, não. Você concorda comigo? É muito difícil, né? Precisa ser corajoso para produzir aqui no Brasil. Ainda tem a chuva, tem o dia que chove, que não chove. Esses são os riscos normais da agricultura. O problema é que a gente tem uma coisa chamada risco Brasil, que é gigantesco. Olha, o nosso tempo está acabando. Eu vou fazer uma pergunta e você responde. Você só vai trabalhar com cana? Vocês não têm interesse em tentar outro? É, assim... Porque a pesquisa chama muita atenção. Nós somos bons nisso. Nós somos bons em fazer melhoramento genético de cana. Se você me disser o que vai acontecer daqui a cinco anos, eu não sei. Pode ser que a gente entenda que tem outra coisa que a gente pode fazer direito. Eu vou te dar uma boa notícia, se é que você não sabe, porque já foi no fim de semana. a França ficou... A eleição da França ficou entre um centrista e uma direitista. Ainda bem. E o centrista está com 62% na pesquisa. É, não. E é um jovem de 39 anos. É isso. Bacana. Ô Luiz, muito obrigado. Eu gostei de conversar com você. Acho muito notável a atividade de vocês aí, esses resultados aqui da cana. E se você gostou, pode voltar. Eu estou sempre aqui. Muito obrigado. Obrigado a você. Gente, é isso. Todo dia tem Mercado Futuro. Até amanhã. Tchau, tchau.